E aí galera, bom dia, 11h05 da manhã Estamos aqui na BR-166 da Rio Bahia, perto de Laje do Alto 90km de Feira de Santana Estamos no retão aqui da Pedrona A galera conhece aí a galera da rodagem No dia 17 de abril de 2015 Tranquilo, temperatura 29 graus Tá nubladinho, tem um pouco de sol Galera, falta uma informação pra vocês sobre o negócio de merda Como o nosso amigo aí que tem um canal que também faz vídeo de quais o meu aí Talvez até melhor O Brasil Sobre Rodas O canal dele no YouTube aí Tá assistindo alguns vídeos aí, mas acho que ele é É muito ocupado, não conseguiu me responder o que eu perguntei pra ele lá Mas tá valendo, eu entendo porque eu passo pela mesma situação E ele falou, o pessoal fica perguntando sobre o negócio de média No trecho mais pesado, mais alto Então essa média, ela não dá pra se ter uma base normal Se você roda sempre no mesmo trecho Com a mesma carga Você consegue ter uma base Da média Mas caso ao contrário Porque a gente vai pra um lado, vai pra outro O trecho dá um tipo de média Então é muito relativo o negócio da média O tanque meu, como já perguntaram ali Eu acho que os dois tanques ele dá uns 730 litros no máximo 750 litros Mas que ele puxa mesmo que eu cheguei a utilizar o máximo dele Foi 700 litros Não quis arriscar mais que isso não Deixa eu arrumar aqui que tá O tamanho do pedrono lá Lá naquela boca lá devia ter que colocar outra coisa mais bonita Tá tudo detonado lá É um cartão postal Isso ali rapaz Devia cuidar melhor daquela boca lá Da pedra lá Tá, ó voltando lá Esse negócio de média é muito relativo Viu galera Então depende de tudo Do trecho, da carga, do peso Do asfalto, é muito relativo A média que a minha empresa pede No final do mês é 2,40 Mas ela A relevância aí Dependendo do trecho Dependendo Se eu vou vazio, volto carregado Se eu vou carregado, volto vazio Normalmente antes Quando eu trabalhava mais ali em São Paulo Que subia carregado De ser brasileiro Nessa média aí 2,40 Mas agora pra cá Já é outro tipo Já funciona diferente Já não é mais a mesma coisa Modifica muito Não chega a dar isso não Dá menos 2,20 Por aí Volta carregado Outra coisa que eu queria falar pra vocês galera O pessoal fica perguntando de frete Eu já falei várias vezes Eu não trabalho com frete Eu sou empregado Eu sou peão A empresa que determina Onde eu vou O que eu faço O que eu carrego O que eu deixo de carregar Se eu volto vazio Se eu não volto vazio Tudo depende da empresa E não de mim Eu não Não determino nada Não determino o trecho Eu não determino nada Eu posso optar Às vezes dizer Ó Dá um lugar melhor Tá um trecho melhor Mas é Não tem Influência sobre frete Essas coisas Então Não depende de mim Eu não sei Como é que funciona O negócio Nunca trabalhei com o negócio Sistema de frete Eu sei que a galera Se lasca todinho Repara e siga aí Galera Que tem aí Tô arrumando a pista Então eu não sei Como é que funciona Esse negócio de frete Como que é Que é brabo Não é bom não A galera sofre demais É muito baixo Mas eu não sei Como funciona E não sou eu Que determino As cargas Pra onde vai É tudo pela empresa Se a empresa Opta Vim lá de Fortaleza Até Curitiba Vazio Eu tenho que voltar vazio Não sou eu Que vou questionar Porque as vezes Empresa grande Que tem muitos caminhos Não compensa Você ficar catando lá Sucata de ferro velho É Papel pet Em fardo Plástico É Fardo de É o que acha pra cá É sal É Gesso É Papelão Em fardo As vezes não compensa Vai gastar muito Em cima daquilo Demorar demais Pra descarregar Demorar demais Pra carregar Perde muito tempo Em cima De uma coisa Que você vai ganhar Muito pouco em cima Ou as vezes até nada Então a empresa Grande as vezes compensa Voltar vazio E já pegar uma carga Com o cliente Fidelizado Que eles tem E voltar de novo Pra outro lugar E depois De ficar agarrado Com uma carga Que não compensa As vezes pra ganhar 400, 500 reais Mil reais Dois mil reais Uma empresa grande Isso é insignificante Então as vezes Não compensa As vezes voltar Carregando esse tipo de coisa Lixaiada Que a gente fala E 32 toneladas De lixo Lá do Ceará Pra Campinas Por seis mil reais Sete mil reais Não compensa Não vale a pena Acho eu Penso eu Então Eu não sei Como funciona Nunca trabalhei Com sistema de frete Sempre trabalhei De empregado Não me pergunte Sobre isso Que eu não sei Como funciona Não posso falar De uma coisa Que eu não sei E galera Agradeço Se vocês estão curtindo Dá um joinha No vídeo Dá um gostei Se inscreva No canal Compartilha A gente vai fazendo Medida possível Cada compartilhada Cada curtida Cada comentada Motiva mais ainda A gente pra fazer vídeo Peço desculpa O pessoal do Youtube Que não está podendo Interagir aí Nos comentários Vendo os comentários Mas na medida Impossível São muitas coisas Tem que estar trabalhando Conciliar Fazer os vídeos E trabalhar ao mesmo tempo Fica difícil Interagir individualmente Com cada um Mas devagarinho Eu vou vendo ali E eu sei Que está girando legal Um abraço galera Um abraço Tudo de bom Então Tamo junto